Independente do que acontecer, eu sou filho do dono, meu coração não pode ser mudado. Não pode mudar, mano. Não pode mudar, tá ligado? Não pode. Não pode, não pode. Uma parada que eu queria saber de vocês, os caras é doutorado por falar disso. Eu quero saber o quanto o lifestyle, a estética do artista é importante. Pô, você tá vendo a sensação da nossa carreira, é isso aí. É isso, isso é muito importante. É uma das paradas mais fortes de vocês. Acho que, na verdade, o que tá diferenciando o nosso crescimento é isso que você acabou de abordar. Estética. A construção, pelo menos. E o lifestyle é original. É, isso. O negócio é ouvir a música e ver na nossa vida que a gente tá vivendo aquilo que tá... É o que os caras fazem lá fora. Real trap não é quem porta a arma, não, pai. Real trap não é isso. O bagulho começou lá fora, no tráfico de horas já é, mas os caras estavam cantando o que eles estavam vivendo. Depois o bagulho foi pra outro patamar de que você tava vivendo mesmo. Tipo de ostensividade, tá ligado? Carro, luxo, não sei o quê. Isso é real trap. Não é você portar a arma, não. Vou falando isso aí de novo, mano. E é isso que é o fundamento do trap, tá ligado? Porque o rap sempre foi o bagulho de que você tá vendo o que tá acontecendo, tá ligado? Mas o trap é teu estilo de vida. Cada trap, ele tem o teu estilo de vida. Se você canta uma música e você não tá vivendo, você não tá sendo um trap, você tá sendo um intérprete. Aí outra. Tá ligado? Uma dentro do que o mestre tá falando. Entendo uma coisa, não é qualquer estilo de vida que vai agradar o trap não, porque nós é rap, pique. Suave, 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 daqui a pouco, vou ficar que nem o pré-dela aqui. Não ficou em brasão, ele, quando veio aqui? Não ficou em brasão, não, em brasão. Ficou, eles deixaram os caras tontos aqui, mano. Não é mesmo, mano? Caraca, que doideira. Não, já, já acaba. Fica de volta. Aí, o... Onde eu parei, meu querido? Por gentileza, onde eu... Sobre o real. Então, tipo, essa... Tu não vai chegar também pro maior playboy, emocionado, não vai vender, porque aqui é rap. Rap é bagulho sério, mano. Começou sendo sério e vai terminar sendo sério. Não confunda, mas entenda que o que o mestre tá falando é, seja real consigo mesmo. Isso, mano. Seja real consigo mesmo. Eu acho que tem uma galera que confunde quando o pessoal fala, tipo, o rap é sério. Aí, por exemplo, eu falo, como assim o rap é sério, você tá fazendo rap de perfume? E a galera não entende que, caralho, é importante, mano. Se você gosta de estar cheiroso, o rap sério não é só o rap de falar de arma, de crime, de morte, porra. Eu acho que isso, no quesito do perfume, não é nem o melhor exemplo, porque a forma que eu consigo expelir minhas músicas é de uma forma bem séria, até pela forma a qual me comporta. Mas tem muito disso que você falou, legal. No sentido de negociar que ser sério é ser mais violento que os outros, fazer cara de mal. Pô, tem uns caras que tá com a cara lisinha, que faz merda pra cara e tu tá nem ligado, mano. Pô? Tá ligado? Que maluco que eu conheci em Goiânia, aí o maluco, pô, eu vou nem falar porque tu não se dá caraca, mano. Mano. Então, tipo assim, vários caras, pô, tu tá aqui só com a tua carinha séria, pô, esse aqui é o mais sinistro. E tem outro que tá fazendo só carinha. Não é nada. Não é nada. Nada. É o roteirista do cara. Tá ligado? Que é primo do outro. Pô, tá ligado? Brincadeira. Fafarrão terrível, tá ligado? Fafarrão terrível. Mas é, mano, mas o que você perguntou é, tipo, é muito louco ver que vocês se preocupam com tudo isso. Tudo, mano. A gente se preocupa porque a gente sabe, tipo, toda a atitude que a gente toma, a gente já presume que pode acontecer no futuro, tá ligado? A gente não faz nada não pensado. Não tem como você agir assim, pica em GTA quando tu pega o GTA San Andreas ou qualquer GTA ou dirigir o carro pra fazer um monte de merda. Tem que fazer a missão, pai. Tem que zerar o game. Senão não evolui. Senão não evolui, mano. É o que a MD falou, carreira, né? Carreira, carreira. Tomar a conta da carreira. Porque, tipo, eu acho que eu trabalhei, eu fiz um, fiquei uns três anos na Condzilla fazendo show pra caralho. Todo final de semana essa vida que vocês estão tendo assim. E o que eu mais vi era MC que acabou de estourar um hit e o cara chegava na casa de show esculachando todo mundo, esculachando o dono da casa. E o dono da casa, meu Deus, vai chegar o fulano, olha o que o cara tá causando, não sei o que. Mano, pra que isso aí, mano? Entendeu? Aí eu ficava tipo, caralho, mano, o cara... É, deixa eu observar, acho que a gente fica perguntando, mano, pra quê? Eu, é. Qual é a soma e o igual na cabeça do cara? Ele não pensa na carreira. Ô, já vi MC cancelar show porque não tinha um Neston, pai. Pô, tá de brincadeira. Juro por Deus. Ó, calma, calma. Não tinha um Neston. Eu vou falar de um MC, um dos mais, enfim, que tava comigo e ele dando, falando que não ia fazer por causa de uma caixa de bombom. Que isso, cara. Juro, juro. Eu tava lá, eu tava lá e eu falei, mano, é sério, irmão? Bom, tá no negócio, tem que ter, pá. No Rider, então. Tá no Rider. Aí o cara foi, teve que ir lá no supermercado 24 horas, fez o maior corre, trouxe o bombom e o bombom ficou lá. Porque depois eu fui, o meu show era depois do dele, então tipo, ele falou, mano, ficou a caixa de bombom lá, mano. Exato. Ó, o mano desse, do Neston, fez o corre, foi numa conveniência longe pra caralho pra comprar um Neston, porque o mano falou que não ia subir no palco. Cara, Neston, cara, o cara vai fazer uma... Juro, mano. Sabe aqueles Nestons prontinhos já, da garrafinha? Você dá ali, pá, pô, miserável, mãe. A vida é miserável. Né, mano? O cara, viver na vida é miserável mesmo, tipo, age na miséria, tá ligado? É por isso que não anda, pai. Por isso que do nada tá cheio do dinheiro agora, passa cinco anos, o cara tá lá duro, tu não sabe porquê. Cheio de dívida. O cara pode até tá com o dinheiro, mas tá com a cabeça ferrada. Ninguém gosta dele. Ninguém gosta, mano.